O valor de entrada é de pelo menos 10%, né? Isso totalizaria R$ 180 mil, o valor do carro é R$ 1.800,00, né? É, eu acho que isso é de conversagem pra entrar com R$ 8.000,00. A gente vai fortalecendo, pelo menos de entrada, né? Vocês parcelariam em quantas vezes? A gente faz somente o financiamento, né? Ou tudo mais, ou a vista, né, no caso. Não aceita VR nem outras formas de pagamento, né? Não, não é isso mesmo. Por que vocês não gostam de fazer stories, vocês dois? Com a idade parecida e não gostam da mesma coisa? Stories? Stories é pra 16 anos até 20. Você tem que ter uma vida muito merda pra você fazer um stories. Quando sua vida é boa, você não faz stories. A gente não tem pauta. Stories, segundo o Carlinhos Maia, é o maior, não é? O maior, claro. É pra contar histórias. E ele tem que filmar a vida inteira. É uma merda. E a nossa vida é uma bosta. Não, não, acho o contrário. Acho que quando a nossa vida é boa, a nossa vida é boa. Por exemplo, ô Dani, quantas vezes estava eu e você curtindo um momento que a gente falou, não vamos pegar um stories? Não é bom. Não, é bom. Não, calma. É bom a nossa vida no pessoal, na amizade. Nossa vida não tem pauta, Maurício. Tem. É uma mesa. O Carlinhos Maia tá na parópolis da GQ. Acabei de criar um programa. Acabei de criar um programa. Vamos fazer. Pega o Carlinhos Maia e viver na nossa realidade quantos stories ele ia fazer. Olha a criança pulando. Olha, pulou, pulou. Ele ia derrubar a minha babá. É isso, exato. Marilene. Ele entendeu, ele ia fazer isso. Galera, eu tô aqui no Detran. Não, é que é o seguinte. É isso. Eu tenho vídeos bons, mas eu não publico. Ih, olá. Tem essa. Não, eu nem, eu nem, eu nem. Eu tenho vídeos fodas. Ó, peraí, peraí, porque a gente tá falando o seguinte, Daniel, peraí, isso daqui é uma boa pauta. A gente tá falando o seguinte, a nossa vida é uma merda ou a gente não tem criatividade sobre a nossa vida merda? Por que você acha que a vida dos caras de 16 anos é boa? Desculpa, eu acho que a segunda opção, a vida de vocês, não é uma merda. Exato. A rotina do Daniel. Daniel, acorda ali. Calma, vou mostrar. É bom, é minha vida real, tá? Minha vida real. Já tem que mandar pra mim. Não, eu não vou mostrar. Marquão, ninguém quer você mandar. Minha vida real. Tá, calma aí. Não tá mexendo. Calma aí. Por que você filmou isso? Não é a câmera, é a câmera da babá eletrônica. Não é bom? É bom. É bom pra caralho. Entendeu? Mas vem cá. Você entendeu? Entendi. Não dá. Se o Zuckerman quisesse... Não é normal mesmo, né? Não, mas se o Zuckerman quisesse fazer stories com o recém-nascido, você ia ser aqueles malucos. Pintei a minha bebê com batom, olha no que deu, assustei minha mulher, e esqueci o bebê em cima da geladeira. O Eros Prado, Eros, chega. É, não dá. Não dá, eu não consigo. O Eros tá fazendo isso? O Eros, ele faz um conteúdo com a mulher dele que é muito bom. Não, você não gosta. Não, não. Você não gosta, não vem, não vem. É verdade, você não gosta. Posso falar? Não vem, você não gosta. Vocês estão me humilhando. Você não faz, então? Não, calma. É bom no começo quando ela é orgânica. Agora, como você sabe que é uma interpretação da porta dos fundos, você fala, tá, peguei minha mulher, não sei o quê. E aí, cara, não tem mais assunto. Mas voltando, por que a gente não faz stories? A gente tem uma peça. Uma peça que a gente faz, tipo, a cada seis anos. Sim. Varanda Gourmet. Que isso, sim. Não é? Cada vez mais escasso. Mas tem um público. A gente é o tribalista. Mas quando vem é especial, né? A gente vai lotar o Morumbi em breve. Não, já fizemos shows espetáculos. A gente vai lotar o Morumbi, o teatro. Você falou de stories. Divulgar o show é muito humilhante. Ele sofre muito com isso. É muito chato. Porque ele faz 20 shows. Quer ver? Eu vou mostrar pra galera como é chato. Maurício, olha, isso aqui é a tua câmera do celular. Divulga o show. Eu vou te falar por que é chato divulgar o show. Por que você não divulga? Divulga o show, cara. Não, eu vou te falar. Divulga o show, Maurício. Eu vou divulgar. Galera, sexta-feira, arrasta. Viu por que ele não arrasta mais há anos? Mas eu vou te falar por que é chato. Eu vou te falar a Bia. Quando aparece a Bia, eu vou te falar o que me irrita. Olha lá. Ó, você é o Maurício. Tá. Tá trabalhando. A Bia já fica aqui assim, ó. Ela quer falar mal. Tem que fazer seis vídeos. Sorocaba, Pindamonhangaba e Bragança Paulista. Só que assim, sexta-feira, assim, mas assim, sexta-feira, às nove horas da noite, no dia oito de agosto, no teatro Bragança Hall. Ai, isso é chato. Fuscafona. Fuscafona. Vai ter a festa fantasia. Exato. E eu queria agradecer a rádio Bragantinas. Eu mandei muita coisa pra decorar. Aí, sábado, é Sorocaba, oito e meia, às nove, dia nove. Às sete e meia, segunda sessão, abril, vendas em Bracanonce. Mano, você começa a falar maluco, né? Eu vou estar na rádio Transamérica. E o pior de tudo isso, você precisa escrever um texto e marcar pessoas. E aí fica aquele áudio que você... Dia 26, em 42... Aí você fala, caralho, velho. Eu tenho que marcar o arroba Joacim. Vai tomar no cu. É muito difícil. É muita coisa. Eu estava em Portugal. Eu estava falando para o Daniel. Eu estava em Portugal. Olha o que aconteceu. Portugal. Você que é do nosso grupo, aí você vai entender. A galera aqui não vai entender. Claro, a gente nunca foi para Portugal. Exato. Entendeu? Mentira. Não. Europa, irmão. É. Eu estou parado. Não é tão Europa, porque a galera não considera. Mas assim, eu fui para Portugal. Aí, maluco, primeiro dia. Porra, bebe, bebe. Vinho do Porto. Caras merda. Poropopo. Canta. É. Maurício. Hein, meninos. Maurício Diego. Joga tequila. Bebe. Aí, o segundo dia, maluco, eu não fiquei com ressarga. Eu fiquei doente. Eu fiquei mal, mesmo. Fiquei bêbado. Triste. É ruim. Aí, veio na minha cabeça assim, mano. Você está em Portugal. Você tem que agora meter o louco. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei o dia inteiro deitado. Fezão. Você entendeu? Lógico. Todo mundo está me culpando. Nossa, babaca. Papinho de homem rico. Mas você está nessa... Sabe o que o IEI ia fazer? Preciso botar uma roupa. Ir no castelo de cintra e fazer. Expectativa. Realidade. Para, para. Mano, não quero. Já me deu pra mim. Ah, é. Isso aí. O IEI ia tentar achar o pó de pá de Portugal. Tentar dar entrevista para um podcast. Você está entendendo? Vai tomar no cu. Aí, eu falei assim, mano. Eu só quero ficar de boa. Aí, você vai ver assim. Tem uns caras que querem gritar no metrô para filmar. O TikTok e as redes sociais estão fazendo as pessoas ficarem retardadas mentais, literalmente. Porque você está no meio do metrô e tem um cara... Porque ele está fazendo um TikTok. E outra. As pessoas estão dançando em lugares que não é para dançar. Você acha que vai chegar uma hora... Túmulo do Hitler. Vai ter que uma hora ter delimitações na cidade para se fazer TikTok e Stories. Porque não pode ser em todo lugar. Cara, será que o futuro vai ser isso? Aqui não pode TikTok. Tipo, proibido fumar. Exato. Proibido dançar. Exato, é. Será que vai ter isso no futuro? Eu torço muito pra isso. Mas, é... Tudo bom? Qual que é a pauta? Não, você quis mudar de assunto e você não tinha o assunto, né? Não tinha. Você fez a interjeição, mas é... Atrapalhou o amigo? É. Eu estava bem empolgado com esse assunto. Por mim, eu ficava nele. No Portugal, até o final? Não, eu batei um papo, porque... Posso falar... A gente não está afim de gravar. É, Marcão, não estamos. Vocês nunca estão afim de gravar. Não, a gente tem, a gente gosta de gravar. Não, eu estou afim de gravar, mano. Eu já vi com essas pautas que a galera está puta já. Não, tem uma galera que está puta, realmente. Tá? Mas tem outra galera que está muito puta. Que é mais trote. Mais trote. Não, mas aí é chato também só trote. É, mas tem que fazer um. Então, um pode ser. Não pode ser. Mas, eu vou explicar. Mas trote, ele tem razão. É muito chato. O que vai acontecer? Mas a gente está fazendo... Eu canso o Maurício, porque ele... Nossa, é muito chato. Nem o Carlos Alberto de Nóbrega faz mais cara igual esse filho da puta, que ele é meu brother. Ele ri muito e ele se diverte. Não, ele não ri. Mas ele precisa de uma produção. E quando não tem a produção, ele fica muito cansado. Porque a gente não tem para quem ligar, entendeu? Deixa eu explicar para a galera o bastidores do trote. Eu acho legal. Trote é o seguinte, irmão. O que a gente coloca no ar é uma parada... É o suco. Isso, isso. Porque para chegar no trote, a gente não está mais em 93, que você ligar, ninguém atende. E aí fica todo mundo esperando o Daniel conseguir falar com alguém. É nível, às vezes, duas horas para conseguir alguém falar. Verdade. Então é muito cansativo. Mas falo com humildade. Quando atende, dá certo. É muito bom. Quando atende, né? Quando atende, né? Quando atende. É difícil atender. Não, aí a minha ideia aqui da produção para fazer um trote hoje é... Será que... Você não se preparou, né? Eu não considero o seu salário pago esse mês. Desculpa. Desculpa. Ah, ele tem. Calma. Não, mas o trabalho do cara é pegar um telefone no Google. Semana inteira. Calma, imagina. Vai lá, brinca lá. Ele vai vender um ovo. Isso não pode ser um trabalho. Desculpa. O que você faz? Sou redator do Varanda Gourmet. O cara, dá um telefone. 3211. Aí você liga. Não, eu quero ver até onde ele vai. No mês, óbvio. Eu tive a ideia de... Porque, assim, permuta geralmente se faz com marcas médias, né? E tal. Mas marcas de grande porte, luxo... O Daniel, você conseguiria fazer uma permuta? É difícil. Por exemplo, ligar para uma loja da Ferrari e tentar uma permuta. Ah, isso é legal. Isso é bom. Isso é bom. Ó, você sempre surpreende. Porra! E é um lugar que eu sei transitar. Ah, pois é. Eu pensei nisso. Tem a loja da Ferrari? Tem aqui uma loja de carros importadinha. É papo de rico hoje. Ferrari Brasil, ó. Ferrari Brasil. E o detalhe é que a gente estava falando sobre riqueza. Daí dá para ligar o teu telefone. Ô, Zé. Estava aí... Posso falar só um negocinho antes? Vamos voltar para aquele... Eu dei um puta cuspinho em você. Não, tudo bem. Estava tendo um puta papo aí, Daniel. O que acontece? Eu sei que o YouTube... O YouTube... O que que bomba? Tijolo fudido. Isso que bomba no YouTube. Isso que bomba. O cara fudido. Obrigado, meu Deus. É, olha só. Chuta a bola. Essas porra. Receba. Essas mesmo. Adoro. Mas eu que bomba. Tem muito recebas agora. Muito. Receba de cara sem perna. Exato. Gordo com a teta. Os caras exageraram. Não, os caras acham que o sucesso é ser pobre. Isso. Coloca a compilação de recebas agora. Recicla. Aqui é o melhor do mundo. O cara da luva de lixeiro. Receba. A verdade é a luva de empreendeiro. É a melhor do Brasil. É a da luva de cozinheiro. Parável. Ganhável. Perdido. Tem um cara que cai na bosta, velho. É a bosta do pedreiro. Não é? Não era pra ser assim. Só que esses caras, só um viralizou. Eles não entendem. Todo mundo com uma luva. É, eles acham que vai viralizar. É a luva de cozinheiro. O cara nada. Não tem nada a ver. O Jacquin chutando uma panela. Por exemplo, hoje em dia, falar mal do luva de pedreiro é visto como ruim, né? Falar mal do luva de pedreiro hoje em dia é visto como ruim. Não pode. Você viu a mina que ele pegou? Não sei se isso pode falar. Ih, que fato. Caralho, cara. Já dá pra falar mal do luva de pedreiro. Mas é a minha teoria. Cara, eu fui visionário. Eu falei, estou do lado do empresário do luva de pedreiro. Caiu. Já está. E ele já está. Gente, estou aqui no Paineiras. Ah, tchau. Tchau. É. É. Volta pra base, pedreiro. Volta pra base, pedreiro. Pedreiro vai chegar na Copa melhor do que nós. É claro. Puta casa já. Aí ele vai chutar no goiço e falar, babaca. Já estamos com raiva dele. Vai xingar o Tite que não foi convocado. Está com puta adidas, né? Está com adidas. Chutando entre Land Rover. É. Não tem graça. Não tem mais graça. O que eu estava falando é o seguinte. Eu estava batendo um papo com o Daniel que eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer uma viagem de executiva. Ah, sim. É um puta papo de rico. Sério. Sério. Se você é pobre, sai. Sai. Não é pra você. Não, até porque também vai ter Ferrari nesse vídeo. Pera aí. Sem secundas. Aqui tem quatro caras mesmo. Os caras muito bons. Sempre você fala. A Mauri. A Mauri do Daniel. A Mauri da XP. A Mauri da XP. Tamo junto. Não, mas é muito bom o que eu estava falando para o Daniel que é o seguinte. Você já viajou de executiva? Então, eu tenho curiosidade. Deixa eu te explicar um negócio. As pessoas falam assim, nossa, andar de avião é muito top. Eu vou falar. Andar de ônibus. Ah, ônibus no centrão. Porra, eu já andei pra caralho. Você não faz ideia do que é um ônibus. Mas assim. Você é louco. Oito, sete, quatro, tempo. Opa, não estou falando sério. Respeita a minha história. Caralho. Não vale. Não vale ônibus de Londres. Oito, sete, quatro, tempo. Sério. Não vale ônibus de Londres, Nova York. Não, não. Eu andei pra caralho. Eu não sei porque eu tenho essa fama de playboy. Por que será? Caralho. Por que será? Vocês me deram essa fama. Daniel Gonçalves. Não é. Daniel Silva, né? Daniel Silva. Para verificar essa estalinha, não existe. Pode pôr. Pode pôr. Oito, sete, quatro. Lapa, oito, sete, quatro, T. Não é P. É P. E tem o H que pega entorpenteado. Se você quiser ir pra zona sul, é Parque do Lago. Mas tudo você pega em Genópolis, onde eu pegava o ônibus. Ué, eu ia pra Hebraica de ônibus. Eu ia, mas eu ia. Ônibus, único ônibus com ar. Ar-condicionado. Piquei assim, champanhe. Era o ônibus do shopping em Genópolis. Ele saia do shopping e tinha um esquema. É só pra velho. Não tinha um real ônibus. Faturamento do ônibus era zero. Ai, caralho. Lapa pra mãe. Não, é oito, sete, quatro. Porra, é poder. É P. É oito, sete, quatro, P. É oito, sete, quatro, P. Dez. Ah, mas porra, aí fudeu. Oito, sete, oito, três. É? No final das contas, você não sabia. Vamos lá. Eu tava falando... Dá a ver executivo. Não, vamos bater o papo. Você vai entender onde eu vou chegar. Porque assim, andar de ônibus, o cara fala... Porra, os caras reclamam de andar de avião, não sei o quê. Eu tô fudido, eu pego três ônibus por dia. O ônibus, ele dura, em média. Vamos botar uma hora, em média. Média. Às vezes o cara pega duas horas de ônibus, às vezes o cara pega 30 minutos. Criança chorando pra caralho. Criança chorando pra caralho, você tá aqui. Puta cheiro de frango com pimentão, que vem o alumínio. Isso, isso, é uma puta boca. Plástico quebra, um pão que você não consegue abrir a bandeja. E a tua cadeira vai estar quebrada, ela não vai... Sim, não desce. E tem o reto e... É isso que dei, são dez horas naquela mesa. Dez horas assim, caralho, parece que você tá indo de navio lá embaixo. A executiva, não é que assim, é melhor. Não, a executiva é um mundo que eu moraria. Eu moraria numa executiva. Você não quer que chegue a viagem. É outro nível. Então assim, é tipo assim, tem uma cortina que separa a África... Correto. ...da Nova Zelândia. Não é que assim, é que é ruim, é que é um pouquinho melhor. É outro nível. É uma cortina que separa. Aqui, maluco, é muito foda. Tu foi deitadão... Cara, você ganha boquete. É uma bagulha, é muito foda. Legal, né? É uma diferença entre, senhor, não temos mais água pra qual filé mignon você quer. É uma puta diferença. Sorvete com casquinha do América. Tem a farofinha do América. É um negócio assim, um nível de comida absurda. As pessoas pegam sorvete e falam, pro santo. Os caras jogam sorvete no chão. Caralho, no chão. E tu se perguntar, da onde tiraram isso, né? Puta talher, vem garçom. Aí eu tava falando pra ele assim, eu entendo o socialismo. Quando eu ficava de econômica, eu falava assim, mano, é um absurdo. Pelo amor de Deus. Que, cara, a gente tá comendo um amendoim. Os caras tão comendo um bife Wellington lá na frente. O mundo tem que mudar. Aí quando você começa a andar lá, você fala, mano, quer saber, velho? Mantém assim. Os caras tem que trabalhar. Esses caras não fazem nada, Davi. Eles não merecem, tá? O avião é quase um reflexo social. Você vira um cuzão. Total. O avião é um cuzão, velho. Você fica um cuzão na executiva. Você começa a falar... Fora uma denúncia. Os funcionários tratam muito melhor. Muito melhor. É um negócio assim. É uma diferença... Você levanta lá, o cara te... Você levanta, o cara te dá um cobertor. Te abraça. O jeito de acordar você... Senhor... Isso, é verdade. Tá brincando. Te dá beijinho. Te dá beijinho. O cara reza com você. Rescarinho pra dormir. É diferente de senhor. Chegamos. É, é outro nível. É outra. E outra. É muito bom, velho. Exato. O mundo é um avião. O mundo é um avião. Executivo. É tipo assim, você fica tão babaca que você fala assim... Cara, pra conseguir um travesseiro pena de ganso, você toparia que a galera ficasse sem assento? Você fala... Talvez, viu? É verdade, cara. É real tudo o que ele falou. É a primeira vez que você voa assim? Não. Não. Não, mas acho que é a cinco vezes na minha vida inteira. Porra. Não, mas eu... Irmão. Era esse nível. Chegava muito fedido. Não é? É, mas também não te faz... Não faz, não. Não, não é 12 horas de voo, caralho. Não, cinco vezes de executiva. E é caro pra caralho, por isso que... Mano... GG, por exemplo, já voou. Uma vez só. De executiva, GG? Não, executiva, porra. Não, não é comer com prato executivo. Nada. Só a normal lá. A única que eu voei foi nesse latão. Parece umas cadeiras de praia. Eu... Paguei uma passagem executiva pra gente. Tinha televisãozinha pra assistir. Não, mas falando sério, cara. É que assim, não é que assim, ah, estamos reclamando. É que a econômica é nível sub-humano, velho. É. Então temos que melhorar a econômica. Ou fazer uma... Que a gente já tinha falado disso, de fazer uma média. O Indy me deu uma ideia muito boa. O Indy falou assim, mano. E a galera da primeira classe que pensa assim. Cara, se desse pra matar todos os passageiros pra gente chegar cinco minutos mais cedo, será que a galera toparia? Pra caralho. Os caras da primeira classe só matam. Mas executiva de frente pra primeira classe? É. Tem, porra. Tem um acima desse. Não existe... A primeira classe o cara vai te buscar em casa com uma BMW. É, não precisa. Você não tem... A executiva já não precisa. Eu nunca viajei de primeira classe. Não, vamos jogar real. Não precisa já de executiva. Não, não. Passou do... Não precisa. A executiva eu acho que vale a pena. Não. A primeira classe é um exagero. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. A econômica é muito exagero de... A gente odeia você. Não queremos você no nosso país. Exato. Isso. A executiva é tipo assim, é o mundo perfeito. Daria pra ser menos executiva e um pouquinho mais econômica? Daria. Ah, tá bom. Daria. Você não precisa tanto aquilo na executiva. É legal. Ah, cara, é muito bom. É muito bom. Não precisa. Não é bom. O que precisa é deitar o banco. Isso é legal. Mas acabou pra gente. Você sabe que o Sam e Dana fez um estudo pra Copa do Mundo e tá... Você ir na Copa, quanto você acha que custa pra ir na Copa do Mundo? Depende. Final, semifinal. Não, e assistir a Copa? É, viagem. Jogos da Copa, uma viagem. Mas é que tá um jogo, dois jogos... Se vai, primeira fase. Primeira fase? Quinze pau? Trezentos e cinquenta mil. O quê? Trezentos e cinquenta mil. O dólar tá quase... Pra não beber cerveja. Não pode beber, né? Só antes ou depois. Não vale a pena. Compre a pôr. Não tem galvão. Vai ter, vai ter. É a última. Não, não tem galvão. Não, não, não. Não tem galvão. Você tá no estádio, não tem galvão. Ah, não tem galvão. Não tem galvão. Não tem galvão. Não tem galvão. Posso dar um depoimento honesto, com toda humildade, como repórter, eu fiz três Copas do Mundo. É insuportável. Vou te explicar por quê. A torcida brasileira, que é muito animada, ela não assiste o jogo. É chato. E se você vai na torcida, tem um amigo meu, Leão, um abraço pra ele. Ele tem que saber a música. Cinquenta e oito foi pela... Ah, sim, sim, sim. E lançaram essa música nessa Copa. E essa música não empatou. E você não tinha decorado. Você tem que saber. Você tem que saber, senão o cara reclama. Se em 62, o Júlio chutou pra cima. Mas eu falo, caralho, você tem que saber umas paradas. Ele não emplacou a música. Ele não emplacou. Ele não emplacou. Não pegou direito. Não pegou. Não pegou. 73% de mapa de calor. Você fala, caralho, é muito difícil. Tem que ter mais olomatofeia. Estudar o bagulho. Olê, olê. Tem que ter olê, olê. Isso. Não, mas a torcida que vai... Bateria. Pra gastar 350 pau. Imagina o nível de exigência da galera. Não é uma galera... Não GG. Eu tô no nível do Samy. Não tem o nível que é executivo. É, a galera que vai no estádio e fala, Hum, eles estão um pouco sujos aqui. Exato. É, mas a galerinha é chata. É, a torcida é chata. É a galera do Bochecha Rosa. É a galera que vai... Não, errado. Os amigos, tudo amigo dos últimos. Não é, está louco. Era, era. Você sabe que eu conheci um dos caras? Bochecha Rosa. E era ruim porque foi quando estourou o negócio e ninguém queria ficar do lado do cara. Mas enfim, você não quer ficar. Tira a foto. Vamos lá aqui. Vem lá pra Ferrari. Ai, cara. Calma. Flavio, boa tarde. Flavito. Flavito? Quem é Flavio? É Flavio, pois é. Fala, meu querido. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com quem eu falo? É o Joacir Lopes. Tudo bem? Desculpa, não entendi. Joacir Lopes, banho de Minas. Tudo bem, querido? Olá, tudo bem, senhor? Seu Joacir? Tudo tranquilo. Me indicaram teu nome. O que que tá falando? Só pra conferir se é você. É Flavio, da Nissan Motors. Exato. Vocês têm carros importados? Isso. Calma aí, segura um pouco. Tô tentando lembrar qual voz que eu quero fazer. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte. A gente tá com o projeto com a Silvia Popovic. Não sei se você sabe quem é a Silvia, né, jornalista? Desculpa, eu não entendi. Sabe a Silvia Popovic? Silvia já ouvi falar da televisão? A Silvia, ela tá com um projeto rodando o Brasil e a gente tá buscando alguns parceiros pra fazer marketing olfativo. E a gente tá com essa linha mais premium. Então, só pra te explicar o que seria, vocês, quais carros que vocês têm na linha premium? Ah, nós trabalhamos com vários modelos de carro. Nós temos Audi R8, temos Corvette, Porsche, BMW. Acho que já funciona. Como é que é a loja? Ela é arborizada pra fazer uma filmagem? Como é aberta? Vocês têm... Então, em relação a esse tipo de informação, eu realmente não consigo te passar. Porque, assim, toda vez que você quer falar em marketing, eu tenho que passar pro meu marketing. Tá. Se você não quer deixar o teu número de telefone, eu peço pra ele entrar em contato, porque ele não tá na empresa hoje. Tá. Qual que é a tua função, Flavião? Só pra gente estrinchar aqui a trincheira. Isso é venda. Não, porque... Esse é o lance que eu queria falar com você. Se você tem R8, isso é uma coisa em off, tá bom? O que eu vou te falar agora, tá? Tá ouvindo? Sim, pois é. Tá. Eu vou precisar, mais ou menos, de um orçamento, porque Londrina e região é um lugar onde a gente tá atuando. Então, deixa eu ver se você consegue entender o que eu quero fazer, tá? A gente precisa, primeiro, avaliar alguns carros do mercado. Isso eu tô fazendo brand marketing. Eu tô consultando as pessoas que são da área e me parece que você é vendedor. Você é vendedor? Isso. Tá. Então, vamos nessa linha. A Silvia vai estar aí dia 26. Você consegue dar uma atenção pra ela? Sim, podemos atender, com certeza. Tá. Que ano que é essa R8? Vamos lá. É uma R8 2021-21. Tá. Com oito cento quilômetros na cor azul. Um milhão novecentos e noventa e nove novecentos. Legal. Tá na faixa, né? Eu vi por um oito cento e setenta o Edmars. É mais ou menos isso que eles estão cobrando aqui em São Paulo. Vocês estão com a mesma faixa de preço, pelo menos, né? É, esse é um carro consignado, tá? Então, esse é o preço que o cliente colocou. Tá. Amanhã você tá por aí, não? Estamos. O senhor fala de onde? Eu sou de Campinas, região. Entendi. Me passa o número de telefone do senhor. Nove nove meia meia. Eu vou estar em contato. Tá, deixa eu te falar. Então, só anota pra mim, que vai ficar mais fácil. Anota aí, por favor. Pode falar. Sílvia. Ok. Popó. Popó lutador, tá? Ela é a empresária do Popó. Oi, Sílvia. Pode falar, senhor. Tá. O Popó. A Celino Popó Freitas. Ok. E Vicky, Vaporubi. Vocês têm aí alguma coisa em uma farmácia próxima? Que eu tô com uma puta de uma rinite. Então, é o seguinte. O Popó vai passar por aí. A Sílvia é a assessora dele. Tá bom? Desculpa, eu falo com quem? Dini. Dini Mitri. Não, o senhor já me falava um outro nome. Não, então. Eu tenho dois nomes. Esse eu uso. Esse é o meu artístico. Eu tenho uma banda junto com o Wesley. Não sei se você conhece, safadão. Bom, a gente quer fazer, na verdade, pelo menos um test drive, se for possível. Entendeu, Flavião? Pra sentir o R8. Consegue ou não? Tá, calma. Foi confuso, eu confesso. Eu fui pro Popó. Espera. Me perdi, me perdi. A galera que atende esse telefone. É, é muito outro nível, né? É, é um nível de tipo assim, acho que é mais João Dória. É, é mais João Dória. Eu achei que você foi meio prepotente na hora errada. É verdade. Eu segurei mal. Na verdade, ele é vendedor. Ele quer vender o carro e a gente precisava falar com o marketing, né? Vamos, vamos mais uma. Mais uma. Ele não desiste, Maurício. Não, mas que bom. Ele é bom. E a gente tem que admitir. Hoje não foi tão bom. E eu gosto disso. Eu gosto do erro, viu? Mas eu acho que tem que ligar o Dória. É. O Dória tem que ligar. O Dória busca, o Dória busca. Vamos lá, liga lá. O Dória tem fit, né? Qual que é o objetivo? Porque eu me perdi. É só fazer uma permuta? É, a permuta. Ah, tá bom. Você nem falou sobre isso. Mas foi bom. Teve coisas boas. Teve coisas boas, eu confesso. Eu também. Sei, Lino Popó Freitas, né? Vi que vai por o que tem na farmacêutica lá. Vai tomar no cu, né? Gessa Lacticar, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É João. Oi, João, tudo bem? Quem fala é o Tassírio Mendes. Tá podendo dar uma palavra rapidamente? Não. Pode falar, Miguel. Tudo bem, querido? Só pra você me dar pelo menos um prefixo. A loja de vocês, ela trabalha com carros importados? Isso mesmo. Tá, é a linha Premium, vocês têm o quê? Qual que é? BMW, Audi? A gente trabalha com toda a linha, né? BMW, Audi, Land Rover, Porsche. Tá. Desculpa perguntar novamente o seu nome, qual que é? É João. João, você trabalha em qual função? Vendedor ou no Marketing? Eu sou a parte de Executivo de Vendas, isso mesmo. Tá, super importante então falar com você. Estamos com um projeto que a gente tem idealizado há algum tempo. E a gente gostaria de fazer uma parceria com vocês. Vocês foram super bem indicados pelo Furla, que trabalha comigo na XP. Então eu queria meio que estreitar relações pra possíveis parcerias, se isso for importante pra vocês, obviamente. Mas parceria em qual sentido? Bom, vamos lá. A gente tem o Auto Car e o Dana Vision e o Robert Merrill. A gente faz três conteúdos pra Amazon Prime. É um programa norte-americano, nos moldes do Velozes e Furiosos, pra ter uma referência brasileira de filmes. Então a gente cria conteúdo pra essas marcas, a gente cria o apoio e o Branding Market Content, que a gente faz todo o engajamento em Reels, Facebook e no Daddy Row. Bom, então vamos começar pelo menos pra gente ver como é que tá o turning point de vocês. Eu preciso falar com a Meire. Meire, só um minutinho. Vê se na quarta-feira a gente tem disponibilidade. Quarta, não? Oi, perdão? Não, só um minutinho que eu tô conferindo aqui com a secretária. Ah, tá ok. O Serginho vai receber a gente. No Figueira? Tá correto. Eu posso na quinta-feira... Quinta-feira como é que você tá? Por volta das 16 horas. Pra gente fazer uma reunião no Zoom. Na verdade, cara... Como é que é seu nome mesmo? Lully. Pode me chamar de Lully. Pode me chamar de Lully. Lully? Isso. Então, Lully, na verdade, cara, a gente tá bem corrido aqui com eu e minha diretora, então a gente tá em um número menor, cara. Tá bem corrido mesmo. Se quiser se marcar um horário, cara, eu acho que teria que a gente tá com a nossa secretária aqui. Até ela acabou que sair agora há pouco, né? Mas pode ligar, então, amanhã, quarta-feira. Pode ligar amanhã, em torno de meio-dia, mais ou menos. Tá ok. É que daí ela consegue ver a parte de agendamento, ela vê que a gente tem de agenda livre ali. Porque, cara, a gente tá com uma demanda muito alta aqui agora de funcionalidade da empresa, né? A gente tá chegando às 7 horas da manhã e saindo às 9. Não, não, não. Esse momento pós-pandêmico, eu confesso que a gente deu uma acelerada, né? 24 por 27, como a gente chama aqui. E entendo até o seu nível de trabalho que... Primeiro, parabéns. Parabéns aí pelo profissional que vocês... Vocês são referências, tá? No automotivo, de luxo. Bem, obrigado. Eu falo isso que eu trabalho há mais de 30 anos em concessionários. Eu trabalhei com a Caoa há muito tempo. Não sei se você conhece, Joacira Nogueira, né? Uma das maiores referências da Caoa Cherry e do Levis, quem diziam. E a gente gostaria, pelo menos, de amanhã, por volta, pelo menos, se eu voltar por aí, eu tenho um almoço. Você conhece o restaurante? A gente já conhecia a loja. Ah, então eu acho importante a gente, pelo menos, a gente se conhecer, tachotach. Vocês têm possibilidade de test drives? Cara, na verdade, a gente se faz test drives com uma negociação bem avançada, né? Tá, então deixa eu só te explicar pra estreitar um pouco a relação. Eu trabalho no meio artístico, né? Com o Dodge Sirene, e há muito tempo, junto com o Roberto, né? O Roberto Tavila, que faz o Rock in Rio Brasil. A gente vai estar com alguns artistas internacionais. Não sei se você sabe quem é o Caoa Chuyo. Sabe quem que é? Que é um rapper? Então ele vai estar por volta do show. Vocês são do Paraná, correto? Nós somos de Blumenau, Santa Catarina. A Blumenau, desculpa. Vocês são de Blumenau. Você conhece o pessoal da Light Vision? Cara, não. Faz blindagem, 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 blindagem. Light Vision. Dodô do Pixote, que a gente trabalha com ele na região, ele é mais sigilo, né? Na parte de compras. Você receberia ele pra um test drive, pelo menos? Ou pra fazer uma possível oferta? É como eu te falei, né? A nossa parte aqui, até porque os nossos calos estão todos preparados para o show 1. Então, pra gente conseguir tirar um deles aqui. É somente com uma negociação avançada, né? Mas, como eu te falei, dá uma conversada amanhã. Liga ali pra nossa secretária, pra gente dar um horário, pra vocês conhecerem a loja. Você tem cinco minutos. Olha, eu acho importante, pelo menos, a gente já dar uma entrada e falar de uma proposta que eu posso fazer pra você, tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Eu tenho o carro que você tem agora, são na linha do Audi, BMW, and? É, eu trabalho, tem Audi, tem Tesla, tem BMW, tem Land Rover, tem Jaguar, tem McLaren. O Tesla que ano, né? O Tesla que ano, é? Tesla 2022, amigão. Tá. Então, eu entraria com cinco mil reais de proposta, de entrada, pra gente, pelo menos, fazer uma negociação. Se for interessante. Como é que é, perdão? Eu acho que eu posso fazer, pelo menos, uma entrada de cinco mil pra gente começar a conversar. Se te interessar. Cara, é o seguinte, como eu te falei... Você tem PIX? Tem PIX, tem PIX? Isso, aham. É, só que, na verdade, o valor de entrada é de pelo menos 10%, né? Isso, então, ele estaria 180 mil, o valor do carro é 1 milhão e 800, né? É, eu acho que isso é a gente conversar, a gente vai entrar com 8 mil, né? A gente vai fortalecendo, pelo menos de entrada, né? Vocês parcelariam em quantas vezes? A gente vai dar somente o financiamento, né? Ou tudo mais, ou a vista, né, no caso. Não aceita VR, nem outras formas de pagamento, né? Não, não aceita isso mesmo. Bom, prazer imenso falar com a sua pessoa, e eu te dedico uma semana fantástica, assim, você tem uma sensibilidade com vendas... Você trabalha quanto tempo com vendas? Já, tá. Oi, perdão? Quanto tempo você trabalha com vendas? 12 mil. Ah, pouco tempo, ferrando no mercado. Mas você é bom, você é sensível. Como é que a sua mesa é? Lully? Lu, Lully. Com LH. Ah, Lully. Lully com LH, todo mundo me conhece. Você sabe, tá? Beleza, então, Lully. Fala o seguinte, como eu te falei, dá uma ligadinha amanhã, por favor. Você é bom vendedor, eu vou te dar 12, 12 mil pra dia de entrada. O que você acha? 12 pra gente começar a conversar. Faz sentido pra você? Não, cara, na verdade. 12, 800. Não, não. É como eu te falei, hoje pra gente iniciar uma negociação, né, a gente tem que tomar menos uns 10% do valor do carro, né? Então, se o carro custar 200, é 20 mil. Se o carro custa 1 milhão, são 100 mil, no caso, né? É por causa de política da empresa mesmo, né? Eu vou te convidar pra ir no Paris 6, se você quiser. Não sei se você já foi aqui, mas em São Paulo. E eu tenho a possibilidade de te levar no camarim do Belo, que a gente fez o show dia 26, junto com a volta do Soweto. E te interessaram, né? Eu sou de fazer propostas indecentes, porque eu gosto de negociação. Eu vi que você é queixo duro. Você gosta de negociar. Fala a verdade. Vamos tentar fazer uma proposta melhor. O que que te interessa? Tem filhos? Família? Beto Carreiro. Final de semana. Beijo. Não vai, chega, vai. Não dá. A gente não sabe comprar carro. E a gente não tá conseguindo. Não dá, né? Não. Ele ficou em silêncio. Falou, não acredito. Não dá, pai. Não é muito bom. O carro custa 3 milhões, né? Quanto que era? O Tesla? 1 milhão encaralhado. E o carro quer dar gente... Tá gênio, né? O cara... E vai mó macho, né? Eu dou 5 de entrada, irmão. 5 mil. Não compro a roda. Não compro retrovisor. Não, o cara não é pra dar entrada. Só pra fazer o test drive. Ai, caralho. Isso é muito bom. Puta que pariu. Tá bom, né? Graças a Deus. Ali deu. Conseguimos. Tchau, pessoal. Vamos para o pau. Galera, financie pra gente um Maldivas. Muito bom, cara.